Música Diné mama Diné mama You all are welcome. I greet you all the women of Ezra Kingdom. Ugobeze, Bridget, thank you for honoring this invitation. We the women of, the great women of Ezra Kingdom, we invited both of you to know how you are preparing for all this coming election. Which your husbands both are contesting. And then we also want to know what will be our faith. If we all support anyone that the husband will win, what you are going to do to us? Our benefits, our benefits, the position you will give to us in this kingdom. That is why we invited you both here, to hear from you people. So, I will sit down. Let's hear from both of you. Ugobeze, please talk to us. My wonderful chair lady. Please, Anakopada Akeba. Clap for my chair lady. Makarodirizi. Clap for my chair lady. Thank you. Ndi bé mama I so ba. Ndi bé mama I so ba. The women of the Zira Kingdom, man of mouth! Chubuigayo! Well, the great women of the Zira Kingdom, I'm sure you all already know who I am. My name is Ugobeze Okurora. The wife of the next king of the Zira Kingdom. Can somebody help me to tell someone that is sitting down here to stop wasting her time? Because this is already a done deal. The battle is already won by my honorable husband. Therefore, there is no need sitting down here and wasting her miserable time. Of course, it is obvious that he has nothing to do with her time. Otherwise, she wouldn't have a year contesting and competing with me over what she can never get, even in her next world. Anyway, let me answer the question of our honorable cheerleader. When my husband wins, which is already certain that he is going to win, the iwe of this great community, I am going to make sure your pockets smile. Because I know that when your pocket is smiling, your life is smiling. Your family is smiling. Your family is smiling. Your business is smiling. Your job is smiling. And the next thing I am going to do when my husband eventually becomes the iwe of this great kingdom, I am going to make sure that we the women are no more marginalized. We are no more intimidated by our husbands. Those of you that your husbands are maltreating, I will make sure it stops. Yes. I will make sure you have a say. I will make sure you have equal rights with the men. No more marginalization. No more intimidation. I am going to make it the women's war. My princess. My elegant princess. The next princess of this great community. Please, can you stand up majestically and walk to my car. Bring that bag of money. And here are those little teeth. It is nice. Does theата your body show yourinhas? Yes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Quando eu estou aqui, há algo que eu quero fazer para mim, eu quero convidar os membros do Cabinete, Dizia, Ezra. Diz-lhe que vocês não vão gritar os que me unhappyem, de convidar-me a mim. Diz-lhe, que eu estou falando com vocês, e não estou dizendo para você, por nada. Você vai me marcar a progresso agora. Agora! Você lembra, madame? Você faz meu pocket smile. Uh oh! Estou esperando! Estou esperando! Estou esperando! O que eu tenho aqui é 2 milhões de reais. Você lembra, madame? Você vai ver? O que é isso? É isso aí. O que é isso? É isso aí, madame. Um aqui é seu welcome. Tchau, senão vi. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Fica aí. O que é, agora? O que você quer fazer para você? O que você quer fazer para você? O que você quer fazer? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Eu vou fazer exatamente isso. Mas eu quero que você me ajudasse uma maneira. Você vai vir ao nosso vários membros. O que você quer fazer? O que você quer? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Eu estou prontos para fazer mais. Eu estou prontos para fazer mais. O que você quer fazer? 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 Eu saíte que ela 5 milhão? Isso é muito dinheiro. Então, como? O que aconteceu? Por que? Ela terminou. Eu não disse nada. A chelera me perguntou se eu tinha nada a dizer. Você viu? Deixe-me me levantar na forma de majestical e falar como a próxima quinta. Você entende? Essa mulher me assustou! Você não sabe? Eu não sei. Ela até me mandou R$500,000 para me arrumar. Eu não posso falar. E o que a chelera e as mulheres disseram sobre isso? Fizi, o que você vai fazer? Se você for esse tipo de dinheiro, o que você vai fazer? Eles cantam! Eles cantam! Eles cantam com ela. Praia ela. Não, não. Não, 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 não. Poverty é a bad coisa. Você vê? Isso é por isso que eu pedi que você nos atreve essa coisa e nos atreve. E nos atrevemos. Porque nós não temos dinheiro para competir com ninguém. Mas você disse não. Porque você quer ser a grandeza do Azeria que você quer ser a grandeza do Azeria que você viu. E como você foi humilado por essa mulher. Isso é uma malha. Você está na verdade? Porque você está na verdade. Você está na verdade? Você está na verdade? Você está na verdade? Você está na verdade? irmão? falar na verdade. Porque é umaогnação que eu tenho que ser a grandeza do Azeria que gouvernement Eu não soube. Eu sou capaz de me marcar. Eu sou capaz de me marcar. Você me marcar ou eu marcar. Você me marcar ou eu marcar. Se isso continuar assim, não tem a opção. Porque se você não tem dinheiro, seus apoios vão enfrentar seus oposentes quando eles estão conseguindo algo. Eu disse isso antes. O dinheiro vai vir. Espera para essa quinta. Se eu não me marcar, se eu não become a queen da Zila kingdom, eu vou morrer. Se você morrer em casa, eu vou morrer. Porque você não tem a vida de novo. Isso é por favor. Eu não tenho vida. Eu não tenho vida. Eu só vou morrer em casa. Ou assim, porque você não tem a vida. Não tem sexo. Eu não tenho vida de novo. O que eu vou fazer é te dar a sua destinação. Você não tem a chance. Não! Não, não. Não, não. Não, não. Oh, Deus. Estes terríveis. Oh, estes sonhos. Oh, Jesus. Help me, God. O que eu faço? Oh, Jesus. Help me. Help me. Help me. Help me. Help me. Oh, she bens my son. Oh, God, please. Direito em mim. Se eu for you, please. Please, direct me on what to do. I'm so confused. I'm so scared. Oh, God. Oh, good morning. Oh, good morning. How did you get? Não, não, não. Por que? O que aconteceu? Mãe não está dizendo nada. O que aconteceu? Eu tive um sonho terrível. Eu não sei como explicar isso. Você teve um sonho terrível e você não sabe como explicar isso? Mas explica isso como você viu. Eu entendi. Não, não. Há algo que aconteceu. Há... 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 Há algo que você não quer saber? Não, não. Eu vou ficar bem. Não, mãe. Você não pode dizer que você está bem. Você está bem. Obviamente, você não está. Você sabe que você está bem. Você está dizendo que você está bem. Você está bem. Você está bem. Você não está. O que é esse sonho? Você está tendo a sonho e você não sabe como explicar isso. Não, mãe. Não tem... dentro. Mám. Está tudo bem. Está tudo bem. Obviamente você não quer me dizer. Então está tudo bem. Está tudo bem. Discounta-nos. O que é? O que está acontecendo com você? Por que você está comendo seu papel? O que é isso? O que é? O que é isso? Obrigado, senhor. Eu estou sentindo. Não, não, não. Você está feliz. Tenho que você está aqui. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não estou me encomendo. Desde a noite até agora, eu tenho uma situação assim. Eu não sabia que eu ia acordar. Eu ia acordar e acordar à vida. Eu não estou me encomendo. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Ei! O que é isso? Você está tomando drogas? Sim. Eu estou tomando a tableta de prasitamol. Só isso? Sim. Só isso. Isso é a única coisa que eu tenho dentro da casa. É isso que eu tenho. Eu não estou me encomendo. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Você está tranquilo. Por favor, eu quero que você me faça. Eu quero que você vá para o médico. Eu quero que eles me faça. Eu quero que eles me faça. Eu quero que eles me faça. Eu quero que você me faça. Por favor, eu te pegue. Por favor. Eu não acho que ir para o médico é uma boa ideia. Eu não sei. É uma boa ideia, meu amigo. Eu não sei o que eu vou dizer com você. Eu não sei. Eu acho que ir para o médico para fazer o teste é o melhor. Sim, sim. Nós devemos ir para o médico. Você está certeza? Sim, eu estou certeza. Ok. Ok. Eu acho que é melhor. Ok. Então, podemos ir agora? Sim. Eu estou aqui. Deixe-me abrir a porta. Eu estou aqui. Ok. 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 seems assim que eu estou Бог Natalie. Estou aqui. Estou aqui. Estou aí. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Bem, contractual para minhas discapam. Estou aqui eu não. Estou aqui tengo. Estou aqui. Estou aqui dengan você. Estou ai treves. Está mal de acordo comisca. In fact, I am totally disappointed at you. I am ashamed of you, in fact. I don't understand. How can you allow that person to get you pregnant in the first place? How? Just me, please, I beg you. I beg you, you're my friend. This is not the time for you to put blames on me. This is not the time for you to blame me. I beg you, please, I need your help. I want you to help me before my mom's gone back, please. If my mother goes and comes back and sees me like this, she will kill me. I am dead, please. You just need to help me become my friend. Please, I beg you. I am here for you. That's okay. I want him. I want him. And if they don't think will happen, then look at the outcome. Don't look at me. I'm sorry. I want him. It's okay. Sometimes. Sometimes. I help you. It's okay. It's okay? How can you tell you want him? I want him. You want me, baby. I love you. I am sorry. I have finished. It's okay. It's okay. It's okay. Talk to me, who is responsible? Look into my eyes. Who is he? Who got you pregnant? Talk to me. Who is he? Who is he? Who is he? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Não há mais! Você pode fazer isso. Não, mamãe, eu estou bem. Você está bem? Sim, mamãe. Ok. Eu sei. Tchau, mamãe. Mããe, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. me, como isso vai? Ele não aceita a doença? Oh, não. Não conhece ele. Ele está passando. Oh meu Deus, como um mal-luck é isso? Isso é mal-luck! Eu não gosto disso! Então, onde ele viaja? Eu não sei. Eu não sei onde ele viaja. Ele foi para o companheiro e eu conheci o seu pai, Mazudekwe. Ele me disse que Bacê tem viajado desde o sexto dia. Ele não me falou. Eu não sei quando ele vai. Ei! Ei, isso não é verdade. 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 Isso não é verdade, God. O que é? O que é uma espécie de sonho. O que é uma espécie de sonho. Ei! Justiça, por favor. Justiça, por favor. Meu Deus, por favor. O que você fez? Você disse que ele ia me... Eu não fiz. Eu não fiz. Você está? Eu não fiz. Como eu disse que ele era tão chique? Como eu fiz? O que é isso? O que é isso? Ele não disse nada. Ele não disse nada. Ele não disse nada. Então você quer se sentar assim e esperar para a mãe voltar e virar? E virar assim? Oi. É isso que é isso? Não é só isso? O que você quer dizer? Se minha mãe vir me ver como é isso, eu estou terminando. Eu estou morto. Eu estou morto. Eu não quero dizer, amor, que você me ajuda, meu querido? Eu não preciso que minha mãe me deslizassem assim. Ela me derrubar. Ela me derrubar. Isso não é bom. Isso não é bom. Isso não é bom. Deus te julgar a todos. Eu estou terminando. Eu estou terminando. Eu estou terminando. Eu estou terminando. Ame, por que você está me vendo assim? Então, Chica, onde você veio? Eu... Eu fui para algum lugar, Ame. Você foi para algum lugar? E o que está em sua mão? Eu vou fazer a minha mãe para fazer drogas. Você vai fazer a minha mãe? Chica, você não está bem. O que está acontecendo com você? Ame, eu estou bem. Diga-me se você tem algum problema. Diga-me. Não, eu estou bem. Não está acontecendo com você. Ok, você vai para... Ok. Deixe-me ter a droga. Deixe-me ter. Deixe-me ter. Ame, isso é para minha doença. Deixe-me ter. Deixe-me ter. Deixe-me ter. Deixe-me ter. Próximo. Ano, você vai vender cannabis? Eu não tenhoса... Não quero факir. Ame... Lula! Quando servant está aqui para vocês, foi bem o que eu mandou para casa? Você tem essa derrubia? Ei... Lula te... Emperor... Lula... Do you still remember this place? It's Ozoma's grave. Thank God. Thank God you know it's Ozoma's grave. And you say you bought this drug for your headache? Yes, Auntie. This is the same drugs that Ozoma, my daughter, took that landed her into this grave. This is an abortion pill, Chika. So, Chika, you're pregnant. And you want to kill yourself. And your mother too. Do you know that if anything happens to you that your mother can't take it? Auntie, please forgive me. Forgive me. It was a mistake. Please forgive me. It was a mistake. It was a mistake and you want to end up the same way Ozoma, my daughter, ended up. No. How could you do this to yourself? What a shame. You know what? I'm going to keep this drug until your mother calls back for Momogo. And I will show her. Hey. Hey. Auntie, be gone. Auntie, please. Auntie, please. Don't show my mother the drugs. Please, don't tell my mother. Please, I beg you. Auntie, please. Please. Chika. I will only do that on one condition. That you promise me that you're not going to harm this innocent baby in your womb. That's all. Auntie, I promise you. I promise you. And who even got you pregnant and sex? Hey, Auntie, please. Say a word. Am I not talking to somebody? Hey. Auntie, no. Auntie, please forgive me. Auntie, please forgive me, yo. Hey. Auntie, please forgive me, my mother. Auntie, please. Auntie, please forgive me. Um, Onowu, I've come to see you. You know you're my best friend. And I know what you can do. Onowu, I know that you're my father's best friend. And before he died, I remember that two of you discussed something in my presence. So, Onowu, I've come to see you based on the campaign I am going for. Onowu, I remember that my father told you to support his son, me, Maska, in everything I will be doing. I remember that he asked you to only support me and push me forward and help me. Onowu, that is why I've come to see you based on this campaign that is going on. So, you support me and also help me talk to the other cabinets to support me to win this. Because, you know, if I win, many things will change. Onowu, so when I remember that you're my father's friend, I was convinced that once I've come to see you, that things will change. Onowu, so when I remember that you have the power and the authority to make me win this, I was so happy. And the courage that I got from my wife, she said, you must win, it's money or no money. Yes, Onowu, so I've come to see you, to see how we're going to do this. Onowu, you know, you know, I rejected this before, but because of the situation of things, I decided to say, okay, let me go for it. Because I remember that you're my father's friend, the best friend for that matter. So, that is why I've come here to see you. Pascal, my son, Onowu, you are welcome. I heard you very well, very vividly. And I remember vividly the discussion I had with your late father of blessed memory. May his soul rest in peace. Amen. You're a very good man. My son, what we are talking about is the iguashi of the Ezra kingdom. Abadago. Abadago. It's not something I'll go from house to house and begin to beg people this and that. It goes with something. Okay, oh, no, so what exactly are you talking about? Are you sure you're ready for this contest? Something you know. I understand what you're trying to say. I understand what you're trying to say. Before coming here, I was prepared. Okay. As I'm talking to you now, I am fully prepared. Okay. Yes, and that is why I've come with it. And what did I... This is the sum of 20,000 Naira. Yes. I said, let me come and see you with this. And I'm going to see all the Cardmate members. One after the order in their different places with the sum of 10,000 Naira each. No, no, no. What is this? R$20,000, R$20,000 Oh, melhor Oh, Pascal, you have come to insult me No, no, no You mean you left your house To come to solicite For my support With a sum of R$20,000 For the Iguals Jew Of Ezra Kingdom You are open at Jifun Mbamalo Came here with 2 million naira cash And promised To give each and every one of our cabinet members A $500,000 And you Are here bringing this thing This You want to cost me Or you have already cost me What is this? Do I look like a hungry or no This here Shut up You can't buy one tire of my motive What is this? And you want me to help you That your father was Your father was a very good man It's not an insult Oh, give a support I know you can do it for me As my father's friend As my father's friend You are not ready for this contest No, no, no I know you can do it for me, please I don't know You're my father's friend Can you ask me to help you? Can you ask me to help you? And if one other says Do you leave where the channels are? Where they give Tansi title As I say Then you leave and go back Have you ever seen that in New Orleans? I shall reject 2 million naira Stop insulting me you, you castigo me you have annoyed me No hombre, I thought you're my father's best friend You are going to have... No, no one wants to... I'm supposed to go to Inapo, you ain'tunu You ain't talkin, you ain't welcome Listen to me and listen very well I can see that you are not ready for this contest How can your people bring somebody like you to contest the worship From Amokwe? Não vêem outras pessoas, e não vêem mais que você não vai pagar uma mão de 20,000. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pique, pique e pique. Não, não. Só um homem de hoje, 20,000... É isso o dinheiro? Não tem dinheiro, eu tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Essa gente vai ver. Jem! Eu quero ver quem é a pessoa. Ela é o jovita! Ela é a woman. E o que é a minha vida? É que ela está a princesa? E ela ainda tem uma espécie de meia que ela está acompanhando. Talvez porque ela é a chifra, Mbamalo, que é conquistada pela Iberia do Ezeria. Por isso ela está sendo uma princesa Quando ela não é certeza se o meu pai vai ganhar ou não. O que você acha? O que você acha? O pai já é o melhor. Ele é o milionário. Ativez-se, aquele pequeno Pashka não competiu com ele. Porque ele não tem o que ele precisa para comprar o povo de voto e suporte. Então, o que você acha? Eu até ouviu que ele está indo para pagar as pessoas, milhões de reais, para votar por ele. Até a própria mulher. Ela já já bota as mulheres dessa comunidade. Ela também está parando as pessoas, como o Lolo, quando eles não têm certeza que essa mulher vai ganhar o dinheiro. Só como a filha da mãe. Como a filha da mãe. Como a filha da mãe. E o meu problema com ela é que ela é tão foda de si. E tão arrogante. Ok, olha o que ela fez. Ela não even percebeu. Ela é tão feliz. Ela é tão feliz. Ela é tão feliz. Não se preocupe! Muito bem. Não só não. Ela estará lá, no seu olho, no seu olho... o seu olho não é? Não! Não. Ela estará aqui. Não se preocupe. Ela estaria lá lá muito bem. Então, você não gostou de ter a gente? Você não gostou de ter a gente? Gente, vamos pegar ela. O que é isso? Eu sou o que você reagiu, que você estava me ouvindo. Eu vi o que você reagiu, que você estava me ouvindo. Eu não sabia. Tudo que eu estou me perguntando é o seu apoio. Você deve ter que me ajudar, falar com as mulheres do nosso país. Para dar a minha mulher o seu apoio para ser o reino do nosso país. E eu, a minha mulher. Não, se eu tornar a minha mulher do nosso país, eu vou fazer tudo isso. 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 Você vai gostar de mim. Sim, Bridget. Eu vou fazer tudo isso. Eu vou fazer tudo isso. Eu vou fazer tudo isso. Mas o problema aqui é que Ugobeze tem todos eles com dinheiro. Eles não vão me ouvir. Não vão me ouvir. Nem. Não. Eu vou te ver. Mas eu não confio em outros. Eu sugiro que você e seu marido você iria para achar dinheiro. Eu tenho medo. Se não, você pode perder a sua mulher. Você pode perder a sua mãe. Sim Não Eu vou ver você Você me fez algo rápido, muito rápido Eu vou ver você Você vai ver você Adorei E aí E aí E aí E aí Minha Princesa, desde hoje nós estamos trabalhando por toda a cidade. Você não está cansado? Eu estou cansado. Você está cansado? Não, me responde. Você está cansado? Você está cansado? Você está cansado? Você está cansado? Você está cansado para mim, quando eu finalmente become a Princesa de este Reino? Até então. Mas agora você não é uma Princesa. Se você tem, você está cansado. Você está cansado? Você não sabe que as pessoas estão aqui, elas começam a recargar ela como a Princesa. O que está acontecendo com você? Você está cansado? Desde hoje nós estamos caminhando por toda a cidade. Ninguém já está recarregado você como a Princesa. Você não está entendendo isso? Minha, cuidado. Sua, sua boca. Azuka, sua coisa, você está cansado. Sua! I'm sorry, I didn't need to accept you. I didn't need to accept you. I didn't need to accept you. Come back here! How dare you walk? Did you just answer me? What gave you the impetus? Is it because my father, my rich father, is contesting with your rich and stupid father? Do not think we are in the same class. What did she say? Richard. Richard. She called herself the princess. My brother, Biko, is this one a princess? No, no, is she a princess? Me? I don't know for you people. But all I know is she is your Vita. Thank you! Did you just refer to me? Like that? Like, did you just talk back at me? No, both of you should go down on your knees. Kneel down before I lose my temper! Hey! You said I should kneel down! Kneel down! We should kneel down! We should kneel down! All I need, you are a fool! Yes! You think because your father has money, you cannot insult people anyhow? Eh? Rubbish! Please don't kill yourself. You hurt him. See, you cannot do anything. Be boiling anyhow. You cannot do anything! Are you both talking to me? Are you referring to me? He's dead! He's dead! He's dead! He's dead! He's dead! Don't mind me. He's dead! He's dead! This is exactly what I was talking about. Please, we should just go home before another group of children insult us. Police! Shut up! Shut up! Shut up! Fukata! Stupid girl! Fukata! I'm behind you. You don't mind them. They are jealous of you! They are jealous of you! They are jealous of you! You think that stupid? Stupid maid! Opponent shit! Who won't kill off? And, don't kill me at rock Keen again. He is still a mess. You and the thief. I'm Benny. Eu tenho luz! Eu tenho luz! Ai! Ai! Os idios não podem ver o carro de casa para dizer sim, Wow! Realmente. Aqui vem o próximo anjosão da Xira. Você é vindo. Você é uma esposa! So you splashed water on me And you still have the guts To make more clear of your choir Eh You can't even say sorry Will you shut up Shut up you little brat How dare you How dare you talk back at me Who are you I mean when did you stop wearing pampas Eh Bridget When did you stop wearing pampas Can you imagine You should be thanking God My driver was kind enough Not to have knocked you down With this my machine It was just a splashing of water You should be thanking God Or don't have you thanking me Because I'm so sure You've not visited or water has not touched This you miserable body For the past three to five months If I'm not mistaken Anyway that's by the way Well I have a piece of advice for you Little girl Send this message to your husband I'm wondering Why do you choose To rather Gather the little Little changes Your husband Is suffering Struggling To gather to give to you To take care of your miserable family Rather than coming To compete With my millionaire husband You know what Don't bother Because you have lost already For daring to compete with my husband You are already a failure Therefore Little girl If you will Maybe you really desire To be in the royal family I mean very nice woman As you have always known me Therefore I want to make a promise to you Don't worry I will soon become The next queen Of Azura kingdom And I will be so kind enough Out of my benevolence Employ you As one of my maidens Yeah So You know what Take this advice To your husband Because they say If God is enough For the wise Why do I even stand here To talk to you Little girl If I Try it Try it And I will make sure That you Your husband Your children Even your generation Unborn Rot in jail Rottish Hey Pastor Hello You're back You're back You're some trouble Now you scared me I have been calling you You're not taking your calls You did not even call me You didn't reach me I've been so worried What happened How did this go Bridget Please just allow me Just leave me alone Let me be Okay I'm not in the mood To say anything now You've actually Gotten what you wanted Yeah What has clapping Got to do with this one I just came here To ask you How your journey went If everything went fine And you're getting angry What did I do wrong Do you mean You will tell me What is going on To your head To your head To your head To your head To your head